Não é preciso colocar 9, tá? Mas é importante que todos preencham e coloquem a necessidade que vocês pensam em relação a essa encarna de hoje. Pode ser? Professora, posso ir no banheiro? Oi? Posso ir no banheiro? Repete que eu não entendi. Posso ir no banheiro? Claro. Ah, rápido. Ah, rápido. Ah, rápido. Ah, rápido. Ah, rápido. Ah, rápido. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL